Enquanto o futebol não volta, eu, Felipe Torres, repórter da equipe líder da Super Rádio AM 1150, conversei com um dos ídolos da portuguesa Rodrigo Fabri e nessa entrevista muitas coisas foram contadas, entre elas a opinião dele sobre o caso Everton, as rusgas que teve com Romário e muito mais, você confere agora na entrevista exclusiva com o Rodrigo Fabri, ídolo da Lusa. Então, Rodrigo, eu queria saber pra você o que significa a portuguesa na sua vida, né? O que foi a portuguesa na sua carreira? Sua carreira que é longa, a gente pode observar que você teve passagens por grandes clubes, não só no futebol brasileiro também como no futebol internacional, então de cara eu queria saber o que significa a portuguesa pra você. Bom, você deve imaginar o carinho que eu tenho pela portuguesa, o amor que eu tenho por esse clube, eu fui um menino que chegou com 11 anos na portuguesa e saí com 21, ou seja, fui tratado sempre com respeito, sempre respeitei o clube também e em 11 anos vivi praticamente toda a minha adolescência no clube, né? E saí um homem formado já, então toda a minha criação na adolescência, a portuguesa teve um papel essencial, né? E todo o caráter que eu tenho, lógico, minha família me direcionou muito, né? Meus pais, meus avós, tudo, mas a maior parte do tempo eu convivia dentro do clube, então o carinho que eu tenho pelo clube, a forma que ele me tratou, me preparou para o mundo, né? E para os outros grandes desafios da minha carreira. Então é um carinho imenso, apesar de ter muito carinho também pelos outros clubes que eu joguei, mas a portuguesa sem dúvida está em primeiro lugar. Como foi que você recebeu o interesse do Real Madrid no seu passe, no seu futebol, quando você ainda jogava pela portuguesa? Como foi que essa notícia chegou a você e qual foi a sua primeira reação? Minha negociação, na verdade, quando o Real Madrid contratou o Zé Roberto em 96, o Real Madrid pediu uma opção de compra do meu passe, né? E aí como em 97 também eu fui muito bem, eles decidiram realizar a compra, efetivar. Já que a gente falou de 96, eu queria que você dissesse como é que era aquele grupo de 96. Era um grupo unido, de fato? Era um grupo que tinha alguma, uma ou outra discrepância? Ou não? Realmente era aquilo que se via em campo, o entrosamento que se tinha em campo, se tinha também no vestiário? Como é que é o seu relacionamento com os jogadores daquela época? O que você tem para dizer daquele grupo de 96, vice-campeão brasileiro? Na verdade, o grupo foi fantástico, né? Teve bons grupos que eu trabalhei aí no futebol brasileiro, mas igual o da portuguesa, era muito difícil. Primeiro, porque eu estava em casa, né? Fui criado ali. Segundo, que a geração que subiu para o profissional da minha época era uma geração muito boa, muito talentosa. E isso, e nós, nós jovens, nós nos juntamos a um pessoal do profissional mais experiente com uma liderança muito positiva, muito boa, né? De direcionamento, de caminhos muito bons. Então, eles nos direcionavam para bons caminhos, não tinha milindre deles serem mais experientes, mas os mais novos estavam fazendo mais sucesso, que era a casa do Emerson, do César, do Zé Roberto, o meu caso. Então, era... com certeza, era um grupo fabuloso de trabalhar. Muito... o ambiente era muito bom. O Candinho tinha o grupo total na mão, tinha um... ele deixava todo mundo completamente à vontade para trabalhar, com o comando que ele tinha, né? Ele tinha uma voz de comando magnífica, o Candinho, mas todo mundo se sentia muito à vontade para trabalhar. E sabe aquele grupo, aquele ambiente de trabalho, que você quer sair o mais cedo de casa possível para chegar o quanto antes no clube? Então, é exatamente isso. Acredito que qualquer profissional, quando quer sair rápido de casa para chegar cedo no trabalho, em qualquer ramo, para você poder produzir, é porque ele está trabalhando feliz, né? Então, isso acontecia com a gente. Em algum momento, você chegou a receber alguma oferta para voltar para a portuguesa? Você sentiu vontade de voltar a jogar pela portuguesa? E se, de fato, houve uma oferta, o que atrapalhou você para retornar à lusa? Lógico que eu tinha vontade de voltar, né? Logo que eu saí do São Paulo, em 2006, eu recebi uma proposta para voltar para a portuguesa e, obviamente, que eu aceitei, estava tudo certo para eu voltar. E logo em 2007, né? Para voltar em 2007, eu recebi a negativa do treinador, falando que não tinha interesse na minha volta. Então, acabou que foi desfeito o pré-acordo, né? Aí, eu acabei indo para o Paulista de Jundiaí, Figueirense, e depois encerrei minha carreira. Tendo em vista que você fez parte de um grupo, um dos grupos mais lembrados da portuguesa, de um dos elencos mais lembrados da portuguesa, que foi o 96, por exemplo, queria que você me dissesse, na sua opinião, hoje já não mais como jogador, mas sim como uma pessoa que admira o futebol e vê o futebol do lado de fora, onde a portuguesa falhou para ficar sem uma vaga no calendário do futebol nacional, né? E também não conseguir, até esse momento, pelo menos, uma vaga na Série A do Campeonato Paulista, na Série A1 do Campeonato Paulista, ou seja, está na segunda divisão do Campeonato Regional. Onde a portuguesa falhou para chegar nesse ponto? Um time que beirou a ser campeão brasileiro, em 96, e em 2011, com um time muito bom, um time sensacional, chegou a ser campeã com folga na Série B com a chamada Barcelusa. Onde você acha que houve a falha na portuguesa para ela chegar no estado que chegou hoje? Com certeza tudo se encadeou no caso Everton, né? E ali, na sequência de tudo, algumas decisões foram tomadas erradas, né? E acabou que a portuguesa, depois, no próximo ano, que foi rebaixada, né? No ano seguinte, houve uma pressão política muito forte dentro do clube para que se entrasse na justiça comum, né? E, enfim, com essa decisão, aí, CBF cortou dinheiro, cota da Série B, Federação Paulista, todos envolvidos. A portuguesa fez um ano completamente sem grana, sem dinheiro. E aí, não tem como, sem dinheiro, sem oito meses de salário atrasado, você não tem como bancar na Série B, logo no ano seguinte já caiu para a Série C. Então, isso foi, gradativamente, chegando a um ponto de não conseguir disputar nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Paulista, o que acontece? A portuguesa, hoje, é um clube igual de patrimônio, não de patrimônio total, mas de liquidez, igual ou pior do que os clubes que estão disputando a Série A2. Então, a dificuldade dela de voltar, ela é muito grande, porque ela joga, ela está fazendo a Série A2 com uma estrutura talvez inferior que as dos outros da Série A2. Eu não estou lá hoje, mas eu acredito que seja isso. Ela tem que buscar investimentos de pessoas mais próximas, que talvez não consiga bancar um time bom, contratar bons jogadores, entendeu? Então, por isso que ela não consegue voltar, na minha opinião. Rodrigo, a gente falou um pouco sobre o caso Everton, que foi o que desencadeou essa queda muito rápida da portuguesa para a situação atual. Você, como um cara que torce para a portuguesa nitidamente, um cara que ama a portuguesa, tem gratidão pela portuguesa. Qual a sua opinião sobre esse caso Everton, Rodrigo? É lógico que ninguém tem provas para acusar algo ou coisa do tipo, mas qual a sua opinião sobre o caso Everton? O que você acha que de fato aconteceu naquele fatídico jogo contra o Grêmio quando o Everton entrou em campo e dali por diante a portuguesa teve que pagar pelas consequências daquela substituição? Uma coisa é certa, não existe no departamento de futebol tamanha incompetência, no caso Everton. Então, talvez não tenha sido só falta de competência, entende? Nem no departamento de futebol e nem no departamento jurídico, né? Seria uma incompetência sem precedentes, né? Então, sei lá, é difícil de acreditar. Você ficou sabendo desse problema com o caso Everton, que a portuguesa seria rebaixada, como bem disse, por uma incompetência, talvez, vamos dizer assim, da diretoria do clube na época? Como que você recebeu essa notícia? Qual foi a primeira reação que você teve? Qual foi o seu primeiro pensamento? A sua primeira linha de raciocínio em relação ao caso Everton, quando você ficou sabendo do ocorrido? Não, o sentimento primeiro foi de revolta, né? Porque foi um ano que eu me dispus a ajudar o seu Ilídio, né? Porque o ano seguinte seria o ano que o seu Ilídio Lico assumiria a presidência da portuguesa e na Série A, né? E, de repente, eu me predispus a ajudá-lo no futebol, nas categorias de base. Ele me pediu isso e eu aprontamente aceitei, porque eu tenho uma relação de pai e filho com o seu Ilídio Lico, né? E aceitei prontamente ajudá-lo enquanto ele fosse presidente nas categorias de base. Enfim, foi uma ducha de água fria, porque quando entrou o ano, eu até tentei ajudá-lo, né? Tanto na categoria de base e, posteriormente, como diretor de futebol, ajudando quando o Fernando Barril assumiu a vice-presidência. Mas, infelizmente, foi um ano que o futebol não tinha verba para continuar. E eu não tinha força para reagir junto com a portuguesa, porque sem dinheiro, com oito meses de salário atrasado, ninguém faz milagre. E aí eu acabei saindo no meio do campeonato, no meio do ano, junto com o Fernando Barril, porque nós não tínhamos o que fazer lá sem dinheiro, né? E, infelizmente, foi uma decepção muito grande ter acontecido, ter recebido essa informação do Everton e, depois, ficar sabendo de coisas que aconteceram que, assim, que a gente não tem prova nenhuma, que foi deixado muito no ar, muitas coisas, muitas perguntas sem respostas, né? É difícil de acreditar em tamanha incompetência, como eu disse, mas, infelizmente, tudo pode acontecer. A gente não tem prova de nada, não tem certeza de nada e só vai ficar na memória se alguém fez alguma coisa contra português, ou se alguém se predispôs a deixar português nessa situação por uma má índole, por uma má gestão ou por corrupção, é que vai ter na consciência para o resto da vida, né? Porque é só isso. Infelizmente, a gente não tem certeza de nada. Se foi incompetência, se houve corrupção, se houve venda de vaga, a gente não tem como saber isso. No meio dessa pandemia do novo coronavírus, o futebol foi paralisado, né? E o futebol regional de São Paulo também, a portuguesa, acabou sofrendo com isso. Faltavam três partidas para o término do Campeonato Paulista da Série A2. E não aconteceu, por enquanto, essas três partidas. Você é a favor de, de fato, paralisar os jogos como foi feito, de terminar os jogos com os portões fechados. E depois disso, você imagina que o campeonato deva continuar normalmente, ou deveria se finalizar ele agora, por conta do calendário nacional? Você, como jogador, que sabe que a bateria de jogos influencia muito. Qual a visão que você tem sobre esse tema? Eu, como jogador, eu gostaria que o campeonato continuasse pós-pandemia, né? Só que isso não dá para eu opinar no momento, porque a gente não sabe até quando vai isso, né? Em quanto tempo vai se estender e quando vai ser liberado para a prática do esporte em virtude da pandemia. Então, sinceramente, eu gostaria que voltasse para terminar todos os campeonatos que estão sendo realizados. E que houvesse uma adequação, talvez, de redução de data em alguns torneios. Mas isso só dá para opinar depois que for liberado para a prática do esporte. Rodrigo, eu sei que na sua carreira você foi companheiro de vários e vários craques do futebol mundial. E você teve uma passagem pelo Flamengo em que você jogou ao lado do Romário. Eu queria que você dissesse um pouco como foi essa experiência de jogar ao lado do Romário. Eu sei que não foi das melhores, vamos dizer assim. Existem alguns problemas, quais problemas existiram? E se isso já está tudo resolvido? Se hoje em dia vocês já conversam normalmente quando se encontram? Como ficou essa situação com o Baixinha? Ah, na verdade, realmente teve problemas lá. Eu era muito jovem também, né? E assim, pelo meu estilo de jogo, né? Logo que eu me estreei pelo Flamengo, eu sofri uma lesão muito séria na coluna. Fiquei aí três meses afastado. E depois, quando eu voltei, logo que eu voltei, eu já voltei muito bem, marcando gol, um clássico contra o Botafogo sendo eleito melhor em campo. E antes de eu voltar, o Flamengo tinha um ótimo time, né? Só que não estava ganhando de ninguém. Tinha acho que sete jogos sem ganhar, acho que seis derrotas e um empate. Alguma coisa assim. Quando eu voltei, nós engatamos acho que duas ou três vitórias consecutivas. E, enfim, eu sempre tive um estilo muito agressivo, né? De finalização. Meu estilo nunca foi de armador, né? Foi como um segundo atacante ali. No máximo, um meia, um enganche ali que jogava muito em função do gol, né? E acho que o Romário não gostava muito do meu estilo de jogo. E pediu para o Jó Santana me tirar do time. Mas não tenho nada contra ele, não. Para mim, ele foi o melhor jogador que eu vi jogar e que eu tive o prazer de jogar, assim, de acompanhar a qualidade dele dentro da área, sabe? Então, não tenho mais contato com ele, também não faço questão. Mas ele era bom de bola. Ele, dentro da área, era inigualável. E, Rodrigo, por fim, eu queria que você deixasse um recado para a torcida da portuguesa. Que você deixasse uma mensagem para o torcedor que tanto gosta de você, te tem como ídolo, que de fato é. O que você teria para falar, para expressar para o torcedor da Lusa? O que eu tenho para falar é um sentimento de que temos que acreditar, né? Eu acredito ainda que a portuguesa vai conseguir dar a volta por cima. Não vai ser fácil, não vai ser num curto prazo. Mas eu tenho fé ainda que a portuguesa possa se reerguer aí. Ou com um investidor, um patrocínio forte, né? Que aposte na marca portuguesa, que é muito forte, sempre foi muito forte, né? E a portuguesa tem um patrimônio hoje muito valioso, que vale demais. Que possa vir uma construtora para injetar uma grana lá dentro e fazer aquilo lá acontecer de novo. Então, é o que nós esperamos e o que eu desejo, né? Então, assim, é aquilo que eu disse. Eu nasci palmeirense no meio de uma família de italianos, todos palmeirenses. Sempre gostei do Palmeiras, até meus 11 anos de idade, né? Hoje, toda a minha família é palmeirense. Eu também gosto muito do Palmeiras, mas a portuguesa, para mim, é prioridade. O carinho que eu tenho pela portuguesa é gigante. O amor que eu tenho pela portuguesa é gigantesco. Então, assim, vamos lá. Pensamento positivo e que a nossa luz possa se reerguer. Pensamento positivo e que a nossa luz possa se reerguer.